Está sendo realizado no município de Rolim de Moura, em parceria com o SEBRAE, a Secretaria de Educação, o GEP, onde alunos aprendem um pouco mais sobre o empreendedorismo e desenvolvem trabalhos desde o planejamento, execução e venda do seu próprio produto. Desde criança é importante os pequeninos saberem a importância de economizar o seu dinheirinho e de saber que o dinheiro tem um valor. E esse valor, quando ele é, por exemplo, cultivado, quando ele é pensado ao gastar, a criança fica com uma sensibilidade maior para junto à sociedade. Ela cria um valor maior sobre o que significa o dinheiro, o que significa o empreendedorismo, tudo isso. Para a nossa escola foi muito importante, teve bastante a participação dos pais. E as Vinda Silva e Maria Eduarda contam que até mesmo a receita precisa ser equilibrada e com a dosagem certa. Gelatina, bolo, mousse e torta. Dependendo do alimento que era, a gente se dividiu para fazer. Eu aprendi, tipo, a fazer mais as contas dessas coisas de comida, que fica mais fácil, a calcular as medidas que tem que... A gente fez os cheiros, né, daí a gente colocou no pacotinho. É, e como é que foi? Legal. Legal. Obrigada.